Diga, fala galera, meu nome é Eduardo Guerra, tô aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3Duz e hoje vou falar de um assunto aí que eu sei que incomoda um pouquinho algumas pessoas que é qual que é a diferença entre brincar e jogar, né? A pessoa tá ali com seu joguinho de tabuleiro e tal, aí a pessoa falou assim Ah, você tá aí brincando? Não, peraí que não é brincando. Será que não é mesmo? Bom, vamos descobrir aí depois a vinheta. O episódio de hoje tem o apoio Lens Club, diversão inteligente. Bom, galera, uma coisa interessante que eu queria começar jogando aqui nessa conversa, né? Qual que é a diferença entre jogar e brincar? É que o português é uma das poucas línguas que faz essa diferença, né? Que tem brincar e jogar. Por exemplo, se você pegar o inglês, você vê que existe play, né? Que serve tanto pra jogar quanto serve para brincar, né? Por exemplo, em espanhol você tem rugar, que também serve pros dois, né? Em italiano, que agora eu tô aprendendo, tem o giocare, né? Que também serve para as duas coisas, tanto pra brincar quanto para jogar. Então, às vezes, a gente se incomoda um pouquinho, né? Ah, poxa, não é brincadeira, não tô brincando, estou jogando, né? Mas a gente parava a pensar em outros idiomas, é a mesma palavra e não teria essa diferença. Mas, enfim, qual que é a diferença? O que um jogo tem que uma brincadeira não tem, né? Então, eu me lembro, por exemplo, quando eu tava no colégio, a gente tinha uma brincadeira lá, que cada um era um personagem, né? Cada um escolhia lá um personagem que queria, né? E não tinha regra, né? Às vezes, a gente pegava ali, ó, tirava do saco ali um poder, um não sei o que lá, né? Eu lembro que eu tinha um personagem que ele poderia se transformar em qualquer material. De vez em quando, eu sacava um material do nada ali, né? Ah, não, mas eu me transformei no adamântio e isso aí não pode me destruir. Ou eu me transformei aqui num negócio que reflete, eu refleti um raio de volta pra você, né? Ou seja, não tem uma regra, né? Não tem uma coisa ali pra, digamos assim, fazer esse desempate ali quando acontecem algumas coisas, né? E às vezes ficava, né? Ficava aquela discussão, ah, mas você não tem isso, você não tem aquilo, né? Era uma brincadeira, né? Então, assim, uma das principais questões que tem o jogo é a regra, né? Então, você tem ali uma regra que vai delimitar dentro ali daquele jogo, digamos assim, o que é permitido, quais ações os jogadores são permitidas, né? E como elas são resolvidas, né? Aquela ação deu certo, não deu? Ah, eu te atirei um raio, mas aí, você acertou ou você errou? Porque é possível que erre, né? E se não tiver uma regra, vai ficar ali, né? Ah, eu te atirei um raio. Ah, errou. Como assim, né? Como você sabe que errou? Ah, e como é que você sabe que acertou? Então, uma das coisas que diferencia o jogo é a questão da regra, certo? Outra coisa do jogo, né? Ele tem um começo... Então, para pegar aqui um exemplo, aqui o RPG, né? O RPG, ele tem ali a regra para você montar o personagem. O personagem pode ter poderes, pode ter um monte de coisa, mas existe ali uma regra, certo? Outra coisa, né? O jogo, ele normalmente, ele tem ali um objetivo que você quer chegar, né? No jogo de RPG, o objetivo vai muito ali do que o mestre está falando, né? Um jogo ali de interpretação de papel. Mas quando a gente está falando, por exemplo, de um jogo de tabuleiro, a gente tem um objetivo. E a gente também tem o ganhar ou perder, né? Pode ser num jogo competitivo que um só jogador vai vencer. Um jogo de times, né? Um grupo de jogadores vai vencer, o outro grupo vai perder, né? Você pode ter um jogo cooperativo que pode todo mundo vencer ou todo mundo perder. Mas você tem essa característica de que você tem ali, digamos assim, um objetivo para chegar, né? Seja fazer a maior quantidade de pontos ou algum outro objetivo, né? Completar objetivos, alguma coisa ali dentro do ambiente do jogo ali. Ou conquistar a maior quantidade de territórios, etc. Às vezes até um objetivo que só você que sabe, né? Mas tem aquele objetivo ali que você tem que atingir. Enquanto numa brincadeira, não. A gente está ali brincando ali. Para que aquilo? Né? Para se divertir, né? Não tem ali uma coisa. E esse objetivo, né? Justamente é o que dá, às vezes, o começo, meio e fim ali de um jogo, né? Que ele vai terminar no momento que se cumprir aquele objetivo. No momento que se chegar ali no objetivo. Você fala, ah, mas o RPG pode ir se estendendo, né? Ou seja, é um objetivo que está bem longe, né? Que aí, obviamente, depende do mestre. Às vezes você cumpre o objetivo e continua, né? Um outro jogo, uma outra sessão de jogo com os mesmos personagens, né? Dando aquela ideia de continuidade, né? Então, para mim, assim, as principais características que diferenciam o jogo da brincadeira, né? Seria as regras e você ter um objetivo que você quer alcançar. Que vai fazer com que aquele jogo tenha um fim, certo? Então é isso. E aí, tem mais alguma coisa que você acha que diferencia o jogo da brincadeira? Eu, pessoalmente, não me sinto ofendido quando eu estou jogando e alguém diz que eu estou brincando. Afinal, brincar também é uma coisa muito gostosa e traz alegria para a nossa vida. Certo? E você? Você acha ruim, se incomoda com alguém que fala que você está fazendo as suas brincadeiras com seus brinquedos? Certo? Então, diga aí nos comentários qual que é a sua opinião. Tem mais alguma coisa que você acha que diferencia o jogo da brincadeira? Manda aí também para a gente. Certo? Um abração. Até o próximo vídeo.